Cubra-me com o seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura minhas feridas e a dor me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo feridos de espinhos Me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Interceda por mim, minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Cuida do meu destino Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Eu fui nomeado vigário de São Benedito em 1935 Passei lá 20 anos Conheci de perto toda aquela gente Não só a grandeza do seu sentimento religioso Mas a bondade do seu coração É um povo bom Extremamente bom E que merece todo o apoio Agora, essa ida de Nossa Senhora de Fátima para lá É graças ao vigário Padre Antônio Que naturalmente com o seu esforço Com o seu trabalho Construiu um verdadeiro templo dedicado a nós Nós vamos levar a imagem O povo estará lá para acolher a imagem E ao mesmo tempo é algo assim como uma divulgação De que está sendo constituído aquele santuário De tamanho, de proporções relativamente grandes E que vai ser um serviço para a nossa igreja E a região do Ceará Depois de atravessar o Oceano Atlântico De Fátima em Portugal Até Fortaleza no Ceará A imagem de Nossa Senhora de Fátima Segue agora neste voo Até a Serra da Ibiapaba Onde milhares de fiéis estão aguardando Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e a dor Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo feridos de espinhos Me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Me alivia o peso da cruz Interceda por mim, minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Do meu caminho Cuida de mim Cuida de mim Sempre que o meu pranto rolar Ponha sobre mim Suas mãos Aumenta minha fé E acalma O meu coração Grande a procissão a pedir A misericórdia, o perdão A cura do corpo e pra alma A salvação Pobres pecadores, ó mãe Tão necessitados de vós Santa mãe Santa mãe de Deus Tem piedade De nós De joelhos aos vossos pés Estendem a nós vossas mãos Rogai por nós Rogai por nós Rogai por nós Vossos filhos Do meu destino Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Cuida do meu coração Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Da minha vida Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Do meu caminho Cuida de nós Cura-me com o seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e a dor me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo feridos de espinhos Me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Interceda por mim, minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Sempre que o meu pranto rolar Ponha sobre mim Suas mãos Aumenta minha fé e acalma O meu coração Grande a procissão a pedir A misericórdia A misericórdia O perdão A cura do corpo E pra alma A salvação Pobres pecadores Pobres pecadores Oh Mãe Tão necessitados de vós Santa Mãe de Deus Tem piedade De nós De joelhos Aos vossos Tu és Senhor O meu Pastor Por isso nada Em minha vida Faltará Pelos prados E campinas Verdejante Eu vou É o Senhor Que me leva A descansar Junto às fontes De águas puras Repousantes Eu vou Minhas forças O Senhor Vai animar Tu és Senhor O meu Pastor Por isso nada Em minha vida Faltará Tu és Senhor O meu O meu Pastor Por isso nada Em minha vida Faltará Nos caminhos Nos caminhos Mais seguros Junto dele Eu vou E pra sempre E pra sempre O seu nome Eu honrarei Seu encontro Mil abismos Nos caminhos Eu vou Segurança Sempre tenho Sempre tenho Em suas mãos Tu és Senhor O meu Senhor O meu Por isso nada Nada em minha vida Faltará Faltará No banquete Em sua casa Muito alegre Muito alegre Eu vou Um lugar Em sua mesa Em sua mesa Me preparou Ele unge Minha fronte E me faz Ser feliz Que transborda A minha Taça Em seu Amor Tu és Senhor O meu Pastor Por isso nada Em minha vida Faltará Tu és Tu és Senhor O meu Pastor Por isso nada Em minha vida Faltará Tu és Senhor O meu Pastor Por isso nada Em minha vida Faltará Ou não Tu és Senhor O meu Pastor Por isso nada Em minha vida Faltará Senhor É o meu Pastor Nada Me faltará Deitar-me Faz Em verdes Partos Guia-me Mansamente A águas Tranquilas Refrigera Minha alma Guia-me Pelas Meredas Da justiça Por amor Do seu nome Ainda que eu andasse Pelo vale Da sombra E da morte Não temerei a mal Alguém Porque tu estás Comigo A tua vara E o teu cajado Me consola Então Acabat钞 E o meu Aer lympho Tchau scope 反 mediante advisоб Senhor, eu sei que Tu me sondas Sei também que me conheces Se me assento ou me levanto Tu conheces meus pensamentos Quer deitado ou quer andando Estás com os meus passos E antes que haja minha palavra Sempre que Tu me conheces Senhor, eu sei que Tu me sondas Nesta ditosa ocasião em que nos encontramos devotamente reunidos em oração e ação de graças A Santíssima Virgem Saudamos a todos os peregrinos de São Benedito e visitantes O movimento da mensagem de Fátima Renova a nossa consagração à Mãe do Salvador Que nos faz mensageiros da conversão e da paz Pedimos neste momento A Nossa Senhora de Fátima Uma bênção especial para a nossa cidade E cidades vizinhas Nossas famílias Nosso trabalho Nossa fé E para o idealizador do Santuário de Fátima da Serra Grande O nosso Padre Antônio O sonho se faz realidade E por isso acreditamos no triunfo do Imaculado Coração de Maria Neste momento Tão de tão imensa partilha espiritual Ouviremos palavras do Paroco de São Benedito São Benedito Queridos peregrinos Devontos de Nossa Senhora de Fátima Vindos de todos os recantos Vestas Dioceses de Tienoar Sejam todos bem-vindos Os cios de Nossa Igreja Matriz Repitam forte O pulsar na nossa oferta Manifestando Toda alegria O nosso todo cristão Saudando A imagem De Nossa Senhora Nossa querida Estamos caminhando Rumo à Casa de Maria E ao entrar neste Santuário Sinta-se em casa Junto a todos os seus filhos Dos que estão aqui E dos que não puderam vir Na vida difícil dos pobres e sofredores Entra, ó Mãe Com a paz E com o fim do novo Nós pobres e necessitados Viemos aqui Por nossas vidas A seus pés Pois sabemos Que é o chão Por onde passas É só do sagrado E bendito Na qualidade de pastor de almas Desta porção Desta porção Do povo de seu filho Mãe de Deus Viva a nossa senhora de Fátima Viva a nossa senhora de Fátima Viva o povo de São Benedito Viva os peregrinos de nossa senhora Viva Jesus Cristo É com muito orgulho E muita satisfação Que hoje nós recebemos A venerada imagem De nossa senhora de Fátima A virgem aparecida Para os pequenos pastores Na cova da Ilia Em Portugal Resultamos Neste momento O espírito católico Da família Ipiafabana Em especial A nossa família Também me peça Que hoje se encontra Genflexa Diante da mãe De todos nós Para adorar E para pedir graças A aquela Que deu a luz Ao maior De todos os homens Que povoou o planeta Terra Nosso Senhor Jesus Cristo E este júbilo Que não é só meu Este fulgão Também é transmitido A todos quantos Que estão aqui E compareceram A este grande Guardinário E devolto De Nossa Senhora De todas as regiões Do Ceará De outro Do Estado Vizinho Todos os representantes Das paróquias Da Diocese De todos os representantes Do Estado do Ceará De todas as comunidades Que estão aqui presentes Queremos Reagrecer A Nossa Senhora De Fátima A todos Aqui presentes Sinto bem-vindos E alegria De Nossa Senhora De Fátima Que ela abençoe É todo o palco do Ceará A misericórdia O perdão A cura do corpo E pra alma A salvação Pobres pecadores Pobres pecadores Oh Mãe Tão necessitados De vós Santa Mãe de Deus Tem piedade De nós De joelhos De joelhos De joelhos Aos vossos pés Estendei A nós Vossas mãos Rogai Por nós Vossos filhos Meus irmãos Meus irmãos Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Cuida do meu coração Da minha vida Cuida do meu coração Cuida do meu coração Da minha vida Cuida do meu coração E nós Contigo do meu coração Santa Maria Santa Maria Vem conosco Vem caminhar Vem conosco Vem caminhar Santa Maria Vem Vem conosco Vem caminhar Santa Maria Vem Amém.